O que é o Mestre Oswaldo Fada? O que o senhor lembra daquela época da Academia Fada? Eu lembro de uma academia, tinha um glamour assim, um lado romântico, o Jiu Jitsu não tinha essa difusão, até os nossos kimonos eram feitos pelo meu tio, ele confeccionava os kimonos. Mestre Del contou essa história, ele confeccionava os próprios kimonos. O senhor começou o Jiu Jitsu em 5 anos mais ou menos? Eu comecei o Jiu Jitsu com 7 anos, em 1955, 56. 56? Naquela época o senhor pegou até a fundação da federação, a organização dos primeiros campeonatos, o senhor tem alguma lembrança dessa época? Tem, o que nós fazíamos muitos encontros em interacademias e íamos nas cidades do antigo estado do Rio, formar apresentações, convidar os praticantes que já eram alunos do meu tio para participar dos eventos. O senhor como era uma pessoa da família, o senhor conheceu um homem, como é que ele era em casa, como é que era ele na vida pessoal? Meu tio era um homem tranquilo, família, muito assim, irreverente, né? Era alegre por natureza, fazia do Jiu Jitsu uma alegria, né? E esse o perfil dele, pessoa tranquila, bom pai, bom marido, pessoa boa. Como o senhor vê essa homenagem hoje aqui, o troféu Oswaldo Fábio? Bom, eu acho maravilhosa, né? Inclusive essa demonstração de carinho, de amizade e essa representação toda dos mestres que todos eles vieram dessa linha, dessa linhagem da família Fábio. E eram representar aqui hoje. E eram representar, exatamente. Estrela, obrigado por ter conversado com a gente, foi um prazer, não estamos nos encontrando em outros campeonatos aí. Conversei aqui com o mestre Helio Fada, Paulo Jesus da Copa Rio de Jiu Jitsu 2009, troféu mestre Oswaldo Fada.